Foi muito legal. A Natália lutou no nosso evento. Sim. A Natália foi o atleta que lutou no nosso evento e foi para o UFC. Lutou no nosso evento. Lutou contra a Kenya. Kenya era aluna do Fabão. É isso mesmo. É bom de memória, hein, rapaz? É, eu lembro. Eu que já anunciei ela também. Já anunciei, então. Lutou lá também no nosso evento. Era a Kenya, ela tinha Smith. É isso. O apelido era Smith. Chamava Smith, mas Santana, o Sobidão Fidel, né? Santana, exatamente. A Natália lutou com ela. Eu acho que ela abandonou a carreira de luta. Voltou, acho que, para a terra dela, que eu acho que é norte do Brasil, cara. Eu sei que é longe pra caramba. É um lugar que tem muito rio, que tem muito lugar mais... Era a minha guerreira pra caramba, assim. Roça. Também gosto. E aí a Natália fez essa luta com ela. Foi a primeira vez que nós tivemos... Na verdade, foi o segundo contato que nós tivemos com a Natália. Porque o primeiro contato foi através de um... Ela foi lutar num evento aqui, em Belo Horizonte. E ela, de coincidência, ela pegou o Uber de um aluno meu. Churek. Churek. É. O Churek pegou e falou da academia lá e falou assim, olha, se vocês querem dar coisa, eu levo vocês lá. E aí trouxe. Mó coincidência. Trouxe, eu tava lá, já preparando pra fazer um evento, inclusive. E aí nós conhecemos, conheci ela e tal. E aí ela falou que é lutar boxe, lutar boxe. Legal. Esse evento que eu não lembro exatamente o nome do evento. A Natália, a arte dela, de origem é Taekwondo. Ela começou no projeto social lá em Pingo d'Água. Caramba. É, começou no Taekwondo. Pingo d'Água, menos de 5 mil habitantes. O Taekwondo usa pouco a mão, né? Quase nada, né? Quase nada. O Taekwondo é só no corpo. Muito pouco. Muito chute, né? É. E ela começou no EMA só com o Taekwondo. Olha só. É. É, impressionante. E quando ela começou, não sabia nem que tinha share dog, né? Então as quatro primeiras lutas dela foi tudo derrota. É, cara. Se você olha assim, você fala, bicho, se tivesse alguém que tinha que desistir de lutar... Era ela, velho. Era ela. Exatamente. Perdeu as quatro primeiras. Eu falo isso com ela. Você era guerreira mesmo. Era ela. Só com o Taekwondo perdendo as quatro seguidas. Você queria ser lutadora mesmo. O que ela assistia? Será que era Cavaleiro dos Odíacos? Não sei. Vou fazer para o Natália. Você precisa vir aqui para a gente conversar sobre isso. É verdade. E agora está vindo uma sequência aí de nove, né? Lutas seguidas. Nove vitórias seguidas. Caramba, né? Para qualquer um. Você está doido. Em eventos diferentes. E agora, no maior evento do mundo, inclusive, né? Em seguida, no maior evento do mundo. Vixe Maria. Ela chegou a ficar um tempinho sem lutar, né, Borracha? Quando ela... Tem uma história bacana da Natália. A Natália é o seguinte. Nós conhecemos ela nesse primeiro contato. Depois disso, eu entrei em contato com ela quando eu fiz o evento. Posteriormente, convidei ela para lutar. Lutou com a Kenya, ganhou. E aí, ela demonstrou o interesse de ir para a nossa academia e treinar com a gente. Ela treinava com o treinador dela, que era o namorado dela também. Lá em Pingo d'Água? Pingo d'Água. Ou era em Patinga? Eu sou a Dríma. Inclusive, você lembra de uma ocasião aqui que você me perguntou assim, falou, o seu Borracha, o pai da Natália? Lembro, lembro. É, o pai da Natália tá... Não é pai não, senhor? Não é pai não, é namorado. Eu falei, o quê? Credo. Estou zoando. O Dríma falou assim, mas toda vez que eu vim, eu perguntava, e sua filha? E sua filha? Como é que tá sua menina? Eu falava, e sua menina? Te juro, eu falava, e sua menina? Como é que tá sua menina? Eu ri demais. E o Borracha dando risada? Eu falei, o que que é, porracha? Você tá rindo? Eu quero saber como é que tá o pai dela, senhor. Ele não é pai não, Sandril, você é namorado. Eu falei, glória a Deus. Essa foi engraçada. A Natália não sabe dessa história. Sabe não, sabe não. Aí eu peguei e falei com ela, pô, vem treinar. E aí, ela foi treinar com a gente, e assim, não sabia nada de, um pouco de jiu-jitsu, não sabia nada de defesa de queda, e queda, né? Não sabia. Era atacar, o negócio dela era atacar. Era. Chutar e ir pra cima. Quase nada também do boxe, mas eu vi um potencial muito grande nela. Claro. Sabe? De evolução. É uma menina que gosta de treinar, uma menina esforçada, guerreira demais. E aí, ela começou morando na academia, porque ela não tinha condições de pagar um lugar pra ela ficar. Então, ela morou durante seis meses na academia. Oh. É. E aí, ali, nós estávamos no quinto esporte mall, que agora lá foi arrendado pra prefeitura. Ah, é? Não tá sabendo, não? Não. A prefeitura arrendou tudo aquilo ali, e fez aquilo ali se tornar uma extensão do hospital. Olha, tem um hospital ali, uma maternidade, é isso? Hospital e maternidade. Verdade. Então, virou uma extensão, hoje nós não estamos lá mais. Tá. Mas aí, a Natália morava na academia, e tinha ali restaurante, tinha tudo ali naquele complexo, né? Verdade. Então, ela almoçava, jantava ali e tal. Que legal. É. E aí, veio a pandemia. E ela já era nesse momento, quando veio a pandemia, e ela já tinha lutado no Jango, já era campeã do Jango, e aí, o UFC falou, nós vamos te contratar. E mandou o contrato, nós fechamos com o UFC. Só que aí, o que acontece? Com a pandemia, ficou tudo incerto, assim, e aí, quando vai ter luta, quando não vai? E a gente não sabia quando ela teria luta. E aí, tudo fechou, ela não tinha como ela ficar ali. Putz. E aí, eu falei, pô, não pode deixar a senhora voltar pra cidade dela, na cidade dela, não tem como ela treinar, e ela precisa treinar, porque quando as coisas voltarem a acontecer, as lutas voltarem a acontecer, ela vai lutar, e ela tem que se estrear bem, né? E aí, eu conversei com a minha esposa, e nós levamos ela pra casa. Ó, pra sua casa? É. Que loucura. E aí, ela mora lá em casa com nós. Ah, tá lá ainda? É, tá lá. Minha filha. você não acomodou não, né, Natália? Vou falar, vai te falar, a Lia deve cozinhar bem demais, hein? O iFood deve rolar na alta lá, inclusive, hein? Tá de brincadeira. Mas aí, a Natália, hoje é como se fosse minha filha. Sim, claro. Meus filhos sentem como se ela fosse a irmã mais velha. A irmã mais velha, Às vezes, ela faz um negócio daqueles, julga-se errado. Ó, pai, olha o que a Natália fez, só pra ver eu xingar ela. É mesmo? Ai, é isso mesmo. Muito engraçado. Tá achando o quê? Que legal. Então, parabéns, cara, pela atitude. Obrigado. Eu acho que é isso. Aí, eu peguei e conversei com a minha esposa, minha esposa falou assim, não, ok, então vamos trazê-la por cá. E aí, nós treinamos. E treinava todo dia, sábado, domingo, não tinha feriado, não tinha isso. É. Sabe? E treinamos muito mesmo, e aí, quando as coisas, o UFC começou a voltar, e aí já sinalizou a luta pra gente, e aí a gente aceitou a luta, e ela tava bem, bem pra estrear, mas assim, não tão bem quanto hoje. É. Sabe? Mas ela tava pronta pra estrear. E aí, faltando ali uns 20 dias pra luta, Natália quebra o braço. Quebrou o braço? Num treinamento, tomou um chute, quebrou o braço. Puta, foi defender e tal. Puta merda. Quebrou o braço, e aí, cara, nós ficamos assim, muito chateados, porque tivemos que cancelar a luta, inclusive ela ia lutar com essa menina, que ela lutou agora. Ah. Vitória Leonardo, e essa é a luta de estreia da Natália. E aí, ela quebrou o braço, nós ficamos muito tristes, infelizmente, não pôde lutar. E aí, cara, nós fizemos, procuramos alguns médicos, né? E aí, o doutor direcionou pra gente, dela, fazer uma cirurgia no braço. Puta que pariu. Porque a cirurgia, ela ia recuperar mais rápido e tal, aí a gente foi em outro, o outro falou, não, não opera, e nós comemos aquela indecisão danada. Então, resolvemos não operar. Botou uma órtese, não engessou, botou uma órtese. Tá. Ela ficou ali uns 30 dias com essa órtese, depois começou a fazer fisioterapia. Depois de uns três meses, a gente treinando perna, preparação física, usando a outra mão, fazer manopla com a tipoia. Eu vi. Não paramos. Eu vi, eu vi. Não paramos. Não pode parar. É. Não pode parar, porque quando tiver bem o braço, nós vamos usar bastante esse braço, mas o resto tá em atividade. E aí, cara, ela voltando, treinando com a Taciara, Taciara foi fazer um chute rodado, pegou no mesmo lugar e não quebrou de novo? Puta que... Quebrou de novo o braço. E, cara, foi difícil. Nossa. Momento difícil, sabe? Logo quando veio o contrato do UFC, começou a acontecer essas coisas. Você lembra quanto tempo foi? Do contrato até, passou essa turbulência até a estreia? Passou de um ano? Dois anos. Uh! Que espera, velho. Dois anos. Nossa! Dois anos. Do contrato até a luta, dois anos. Puta, tem que ser... Mas aí, Sandri, na época, nós fomos muito tristes com tudo isso, né? Pô, mas de novo, o que tá acontecendo? O médico já tinha liberado, sabe? E, assim, nós fomos muito chateados com tudo isso que aconteceu, Sandri, e aí, foi onde nós voltamos nos médicos e aí acontecia isso. Um falava, opera, o outro, não, não opera. E um médico chegou pra falar pra ela assim, falou assim, ó, eu posso te operar se você quiser, mas eu não tenho garantia de nada. E nós saímos dessa consulta mais na dúvida do que tudo, sabe? A gente foi pro médico falar pra gente o que a gente deveria fazer, e o médico perguntou, o que vocês querem? Vocês querem que eu opero ou querem que eu não opero? Nossa! Sabe? O médico, o doutor... Ele repassou. Ele repassou. Repassou. O doutor Rodrigo Vargas nos ajudou demais, nos ajudou demais, só que não era a área dele, ele nos direcionou pra um outro médico, foi esse médico que fez essa indagação, você quer que eu opero ou não? Foi, doutor, mas é o senhor que tem que dar a solução pra nós. Ele falou, não, se eu operar tem chance de dar tudo certo, se eu operar pode ser que coloque uma placa da rejeição, então, fica em critério de vocês. Aí que a gente saiu dali, muito, eu e a Natália, nessa consulta muito triste, tava indo pra casa, peguei e contei pra ela do meu caso do ombro, do que que aconteceu no meu ombro. Eu falei, Natália, ó, aconteceu tudo isso, isso e isso no meu ombro, o que que eu te aconselho? Ora, bota o joelho no chão, bota diante de Deus, e fala, senhor, mostra pra nós, se a gente deve operar ou não. Boa. Porque a gente não sabia mais o que fazer. Boa. Entendeu? É isso. Eu lembro que nesse dia, ela orou, chegando em casa, depois que eu ouvi que ela orou, e colocou nas mãos de Deus, e falou, senhor, não sei o que eu faço, me dá um direcionamento, e Deus mostrou pra nós que não era pra operar. E mostrou pra nós que o problema era muito mais espiritual do que físico. Tinha um problema físico, que o braço já tava trincado, mas tinha um lado espiritual que tinha que ser resolvido, Sandri. Acredito. Entende? Isso era muito forte. E aí, tem um caso que eu... Precisa falar, pode falar, pode falar. Mas aí, eu levei ela no pastor, pastor Ralf, um abraço aí pro pastor Ralf, se estiver ouvindo. Pastor Ralf é o homem de Deus, que nos ajudou muito, ajudou com o meu pai, depois eu vou contar a história do meu pai também. Tá. E aí, eu já tinha essa experiência com o pastor Ralf, e eu peguei ele, levei ela pra... Apresentei a Natália pra esse pastor. E aí, o pastor cuidou desse lado espiritual, que era algo que tava faltando, Sandri. E Deus fez um milagre na vida da Natália, sabe? Olha, eu vejo ela muito grata hoje, sabe? Exatamente, pois é. Eu vejo ela muito grata hoje. Deus foi muito bom. Que bom, e mudou, mudou a vida da Natália. E aí, depois disso, curou o braço, não teve mais problema nenhum com o braço. E hoje, nós entendemos o seguinte, se a Natália tivesse estreado, quando a gente achou que ela tava pronta, ela não teria performado tão bem como depois de tudo isso. Ela tem feito. Então, no momento, a gente ficou muito triste, ficou muito chateado, sabe? Tem que entender o que tava acontecendo, mas Deus mostra pra nós hoje que não é no nosso tempo, é no tempo dele. É. Entende? É no tempo dele. Deus faz tudo da melhor forma possível. Desses dois anos de muita luta, sim, mas foi uma superação muito grande. Deu tempo da gente trabalhar as brechas que a Natália tinha, aprimorar ela em tudo que a gente queria. E ela estreou o Cajazinho em Jaso da Vícius, lá no Texas, em Austin. e performou muito bem. Fez uma luta muito boa. Fez a segunda luta e ganhou pro nocaute. Essa terceira também pro nocaute. Muito bem. Então, assim, hoje a gente é muito grato por Deus, por tudo. E quando a coisa aconteceu lá atrás da dois anos, a gente não entendia. Hoje a gente entende o propósito de Deus em todas as coisas. É sempre assim, cara. É sempre assim. O que eu aprendi que às vezes a gente não consegue botar em prática é quando tá passando por aquele momento e a gente fala assim, ó, não, mano, eu sei que é necessário isso. Entendeu? Você quer sair dali de todo jeito, quer espernear, quer falar, não, mas não é possível de novo. Não, mano, vai de novo, porra. É isso aí. É necessário pra você poder aprender. Porque a hora que você aprende, você fala, era necessário. Se eu não tivesse passado por aquilo... Entendeu, Sandro? Hoje a gente vê isso claramente. É verdade. Mas na época não, né? Na época a gente ficou muito triste, sem entender. Mas o Deus tem um propósito em todas as coisas e é isso. A gente coloca nas mãos de Deus e o melhor Ele vai fazer por nós. Tchau, tchau.